Senhor Antônio Bezerra, tudo bem com o Senhor? Nós viemos aqui trazer música para o Senhor, é o nosso presente. Meu nome é Tânia Reis e o nome desse meu amigo é Carlinhos. Nós trouxemos uma música linda que o Senhor pediu, Viola e do Arado. A mão que toca o violão, se for preciso, faz a guerra. Mata o mundo, fere a terra. A voz que canta uma canção, se for preciso, canta um hino. Louva a morte, viola em noite, em luarada. No sertão, é como espada, esperança de vingança. O mesmo pé que dança o samba, se preciso, vai a luta. Cantoeira, cantoeira. Cantoeira, em meio de noite, acompanheira. A paz é passageira. Pra defendê-la, se levanta e grita. Eu vou Mão, violão, canção, espada E viola em Luarada Pelo campo e cidade Porta, bandeira, capoeira Desfilando, vão cantando Liberdade Quem tem de noite A companheira Sabe que a paz É passageira Pra defendê-la Se levanta E grita Eu vou Porta, bandeira, capoeira Desfilando, vão cantando Liberdade 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 Pro Senhor Antônio Bezerra Todo o nosso carinho Perifer Bur afford Que o nosso irmão É haver Aplausos